Família, Menor Periferia é o nome dessa música aí, ó Os maluqueiros, Menor Milgrado de todas as comunidades que gostar E pode compartilhar com o amigo aí, ó É assim, ó E quem diria que o Menor Periferia Um dia poderia estourar Mostra que pode ser possível ver a vida de outro nível, outro patamar E aquela gata da época da escola Me reencontrou e hoje ela se abriu Notou que a vida mudou, o saudamento e os moleque tamil Paco Rabanne exala e o cão que já tá bolado Hoje a gatinha tá de encontro marcador Eu vou de Navona comer aquela gatona Eu vou de Navona comer aquela gatona E quem...